Ano passado foi... Manter as pessoas ou de fazer as pessoas saírem daqui e terem o mesmo tratamento que elas têm quando elas estão no Rio e em São Paulo. E isso é uma disputa que a gente faz, né? Que é muito difícil, assim, quando você... O mesmo se aplica quando vai pensar nos Estados Unidos, né? Tem vários autores e autoras que são africanos, né? Que são da América Latina, mas eles estão vivendo nos Estados Unidos, né? Isso é a força dessa concentração de talentos que a gente... A gente tem, se é que queremos falar dessa forma, né? E também que as pessoas, uma hora, elas dizem, olha, preciso sobreviver, vou ter que ir para o centro das coisas. E mesmo a gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que tem um... um meio editorial muito desenvolvido, a gente não... Muitas vezes não consegue dar... A renda não é suficiente. É, a gente não consegue ter uma autossuficiência para as pessoas permanecerem, né? Como diz o filósofo Caetano Veloso, é a força da grana. É a força da grana que ergue e destrói coisas belas. A Porto Alegre tem muito isso, de ficar cobrando de quem sai, né? Para trabalhar em Rio e São Paulo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando estão aqui, não tem o reconhecimento. O problema é esse tipo... O mercado é pequeno. Mesmo no Brasil, todo o mercado, se você comparar com números internacionais, o mercado do Brasil é muito pequeno. Uma vez levei um escritor importante, não vou dizer o nome, para dar uma entrevista para os meus alunos, numa cadeira, em que a gente fazia uma simulação de entrevista coletiva, e um aluno perguntou, mas por que o senhor continua sendo professor? Por que o senhor não... Ele disse, olha, para deixar de ser professor, eu teria que vender... Para ganhar o salário de professor universitário, eu teria que vender duas edições de um livro, duas edições de dois mil exemplares, por mês. E é isso aí. É, e esse desmerecimento é real, né? É o próprio caso que vou falar, porque é da minha família, né? Eu bato na tecla, mas é real, né? O Luiz Maurício, ele é um caso. Quantas pessoas com o currículo dele a gente conhece, na posição que ele está, que é muito boa, mas que deveria ser muito melhor. Aí entra o racismo, entra mil coisas. Mas o que a gente observa também, né? Eu que gerencio mais diretamente a comunicação dele, a assessoria dele. Ele faz muitas resenhas, fazia, né? Agora não está fazendo mais. E as pessoas, depois que ele passou a escrever mais regularmente para um veículo de São Paulo, que ele ficou mais conhecido, as pessoas que já recebiam resenha dele antes passaram a valorizar mais o que tinham recebido. Então, antes, as pessoas daqui do nosso campo não valorizavam tanto. Ele deve escrever lá. É o famoso ser valorizado lá fora. Então, é difícil. A gente mesmo tem que observar isso, né? Nesse nosso trabalho de curadoria, né? Eu e Milena, principalmente, a gente sempre tenta observar isso e levar isso para a instituição, né? Como é que a gente olha para essas diferenças? Que, às vezes, a diferença de trajetória, né? A pessoa diz assim, ah, fulano já fez flip, né? Bom, e fulano já fez feira do livro. Mas, para as pessoas, não é a mesma percepção. E, talvez, nem para nós. Nesse caso, é uma baiana e uma gaúcha, ou seja, duas pessoas de fora do Rio e São Paulo que estão lá jogando de mão. É tudo muito junto. É tudo muito junto. Acho que não é produtivo para nós. Isso é uma coisa que, desde o trio, né? Porque esse pensamento do trabalhar o coletivo também é muito difícil para nós, né? Porque é um cargo e, em geral, a gente sempre quer a coisa individual. Isso a gente falava muito, assim, também, que foi uma das dificuldades que nós tivemos quando a gente começou a pensar a figura de linguagem e a tentar... A figura de linguagem é a editora daqui de Porto Alegre. É, desfulanizar, né? É a qual eu tenho a honra de ser um dos autores. Adoro, o Fichiro também. Só falta o Nando. Não, então temos que levar o Nando. Não quer fazer umas memórias aí de jornalismo? Vamos ver, depois a gente fala sobre isso. A gente ficou vermelho, deixando o Nando vermelho. Só memórias impublicáveis. Memórias impublicáveis. Seria o melhor, né? Seria mais interessante. Mas a gente tem essa tendência, né? A individualizar, porque não necessariamente o flash do pensamento ele vai sustentar aquela ideia, né? Você vai precisar defender aquela homenagem que a gente estava falando, né? Como é que faz essa homenagem? Só ter a ideia sobre ela não sustenta necessariamente. Tem nomes que chegam, a gente faz um estudo e vê nossa, mas essa pessoa tem tal passagem, fez tal comentário. Não vai dar para fazer neste momento. O critério básico sempre foi de gente já falecida ou não? É, a gente em geral, né? O que tem visto são só pessoas já falecidas. Eu acho que é importante para a gente tentar garantir um pouco esse trabalho também de você olhar para o passado da literatura. Eu acho que é importante. Então, tanto para mim quanto para a Milena, isso era muito relevante. Eu não sei se sempre vai permanecer assim, não é algo fixo, né? Ele também diminuiu uma parte da pressão possível. Mas eu não sei se foi sempre, né? Porque eu acho que o Chico Buarque foi homenageado. Não, não. Não foi? Nunca foi. Mas ele foi a Flip? Já, já. Mas não foi homenageado? Não. Ah, entendi. A gente criou essa categoria ano passado de artista em destaque, né? Ah, certo. Que possivelmente vá ser mantida, né? Que foi com a Cláudia Andujar, que nós fizemos essa homenagem. E aí dá conta disso, né? A pessoa está viva. Mas essa figura do autor, da autora homenageada, a gente acha que é importante para você também fazer esse papel de olhar, né? Para esse cânone, para essa biblioteca. E aí também trazer novas discussões. Engajar também os contemporâneos, né? Porque a gente tem isso muito forte, muitas vezes, no campo. Aqui falando mais de quem produz, né? No momento que a gente tem muitas referências externas e às vezes não lembra, né? De um autor, de uma autora que leu na escola ou que gostava. Então, acho que eu considero isso importante. Mas acredito que a instituição também vai avaliar. Pode ser que em algum momento ache que não seja isso, né? Algum curador ou alguma curadora dos próximos possam achar diferente, né? E é saudável. Como é vocês? Obrigado. 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 Obrigado.